A receita da vovó, que surpreendeu a todos. É rápido, fácil e muito saboroso. Vamos lá para a receitinha que eu trouxe hoje. Aqui em uma frigideira, coloque um fio generoso de óleo ou azeite e coloque uma cebola picada e refogue. Adicione também três dentes de alho. Aqui cortei em lâminas e deixe refogar um pouco. Ah, já vai me contando de qual cidade me assiste. Quero saber até onde esse meu vídeo chegou. Me conta aqui que depois do vídeo vou passar para te mandar um grande abraço. Adicione agora carne moída. Coloquei 500 gramas, mas porque eu já quis deixar um pouquinho reservada para outras receitas. Mas 300 gramas é o suficiente, tá bom? Nós vamos deixar essa carne moída refogar muito bem. Vai aí quebrando um pouquinho com a colher para ficar bem trituradinha e vai refogando. Depois aí de refogada, adicione duas colherzinhas de chá de sal, uma colherzinha de chá de páprica, pimenta do reino a gosto. Eu coloquei até aqui bastante porque gosto muito. E então nós também vamos mexer para agregar aí o que colocamos. E coloca um sachê de molho de tomate. E mistura muito bem. Olha só que carne moída mais linda. Reserva. Aqui eu tenho 1 kg de batata já cozida. Coloca uma colher de sopa de manteiga e cheiro verde a gosto. Então nós vamos amassar muito bem. Estou utilizando esse amassadorzinho de batata. Mas você também pode utilizar com um garfo, tá? Só não acho muito legal bater no liquidificador porque fica meio puxento. Agora vou separar essa massa em 4. E cada pedaço desse vou pegar e moldar na mão mesmo como se fosse uma bolinha, tá vendo? Desse jeitinho assim. E essa bolinha nós vamos pegar e colocar em uma forma. E fazer um furinho no meio. Primeiro aqui eu fiz as 4 bolinhas. Claramente meu senso de divisão não estava bom. Tive que dar uma redistribuída. E em cada bolinha eu fiz um buraco no meio. Aí a gente coloca queijo a gosto. E por cima do queijo vamos colocar a carne moída. Olha só. Assim já está maravilhoso, né? E por cima da carne moída ainda vamos colocar mais queijo. Então leva para gratinar. E agora é só se deliciar. Essa receita fica sensacional. Aqui toda minha batata virou uma só. Porque eu deixei minha batata cozinhar demais, tá? Então não deixa cozinhar muito. Assim que ela já estiver macia é o suficiente. Agora é só você se deliciar com essa receita perfeita para um almoço de domingo. Fala a verdade. E ó, é só batata e carne. Só que só de ser feito de um jeito diferente fica sensacional. Essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um abraço.